Eu sou candidato a presidente do conselho. A gente tem que ter uma pessoa técnica, um jurista renomado, então eu peço também para o associado que vote no momento oportuno para o Romeu para presidente do conselho delegativo. Nada como o Romeu Tuma, que é uma pessoa técnica, de conhecimento profundo, que nos dará esse respaldo. Eu sou candidato a presidente do conselho.